Você vai entender tudo de América Platina e muito mais. Seja muito bem-vindo ao Geo Brasil, Rodrigo Rodrigues. Ei, gente, assunto desse vídeo maravilhoso, América Platina. E eu já vou chegar pra cá, você sabe o nosso esquema, eu chego pra cá, você dá aquele print maravilhoso no quadro em 5 segundos. Eu já volto, produção DJ. Ei, seu lindo, sua linda, você percebeu que eu deixei algumas setinhas pra gente, juntinhos, tá? Together, preencher aqui e preencher aqui também. Mas vamos com calma, porque eu já fiz esse meu mapa sensacional, aquele mapinha Topperson pra você. E de repente você tá olhando assim e falando, ah, Rodrigo, peraí. Hum, isso daqui não é América Platina. Isso daqui, Rodrigo, é América do Sul? Exato. A América Platina, anota em algum cantinho aí que é importante nessa tua anotação maravilhosa, tá? Em algum cantinho aí do teu caderno lindo, maravilhoso, você vai lá e vai colocar assim, ó. A América Platina compõe a América do Sul. Na verdade, aqui entre a gente, tá? A América Platina é um fragmento menor da Grande América do Sul. E é um fragmento um pouquinho menor, mas é tão pequenininho que só tem três países. Agora você já está começando a clarear as ideias que eu tô ligado, né? Então volta comigo. A América Platina é uma regionalização, é um espaço menor, é um fragmento da América do Sul. Que é uma regionalização muito mais utilizada dentro da geografia. Quer ver só? Você não conhece América do Sul, América Central e América do Norte? Mas de repente você não ouviu tanto assim falar de América Platina. Agora você já está ouvindo falar e aprendendo aqui no GeoBrasil, por isso deixa o seu like. Maravilha? Bom, eu tentei, tá, gente? Fiz o meu melhor. Rodrigo, o que você fez de ser o melhor? Essa daqui é a América do Sul, não ri, me leva a sério. E aí eu pintei aqui, ó, de vermelho, Paraguai. É o Paraguai. Aqui de azulzinho, o Uruguai. E aqui de laranjinha, a Argentina. E esse grandão aqui maravilhoso é o GeoBrasil. Só Brasil, tá? Que daí é o Brasil que eu vou contextualizar pra você. Então, primeiro momento, você precisa entender que a América Platina compõe somente Paraguai, Uruguai e Argentina. E já olhando, você sabe que a Argentina é grande em tamanho. Bota uma observação aí. A Argentina é grande em tamanho, extensão territorial. Sucesso. Só perde para o Brasil em tamanho, não sei se você já percebeu isso, tá bom? A Argentina também é gigantona na sua população. Legal? Pouco mais de 40 milhões de argentinos, hermanos. Um beijo pra você. Messi joga muito, tá? E outra coisa que você precisa entender é que a Argentina também é uma grande economia quando se coloca ao lado desses dois amiguinhos. Sucesso até aí. Maravilha. Rodrigo, quero mais. Eu vou te entregar mais. Deixa eu pegar minhas canetinhas aqui, a vermelha. Vou pegar uma azulzinha aqui e vou pegar uma laranjinha que eu gosto, tá bom? Você liga então, ó. A América Platina corresponde a 18% da América do Sul. Lembra que eu falei pra você que a América Platina é um fragmento da América do Sul. Maravilha. Você já sabe. E outra coisa que esses países possuem em comum, gente, é que nós temos países de colonização espanhola. Já anota aí, mas cai aqui entre nós. Você tá ligado, né? No Uruguai, você falou espanhol. Hã? Na Argentina... Olá, que tá? Eu sou maestro de geografia. Olá, tudo bem? Eu sou professor de geografia espanhol, amor, tá? E na Argentina, espanhol, uruguacito, espanhol. E no Paraguai, espanhol. Legal? Não esquece disso. Brasilzão é nós. Portugueses. Logicamente, se você tem uma língua aqui oficial sendo o idioma espanhol, você sabe que houve uma colonização espanhola. Agora, para tudo. Presta muita atenção. Por que a América Platina tem esse nome como uma referência, utilizando como base, a bacia do Rio da Prata? Rodrigo, é platina. O que que tem a prata? Aí que você vem estudar com o Geo Brasil pra entender, né? Aqui, ó. Prata. Em espanhol, é prata. Tá? Vê lá a sériezinha. Pablito Escobar, que você vai ver, é plata ou pomo, ou plata. Não lembro. Tem muito tempo que eu vi, mas ele fala, ah, plata ou no... River Plate, tá ligado? No futebol, River Plate, River Rio. Plate, prata. Plata, la plata. Quanto eu tenho nesse aqui, la plata? Tá? Você ligou? Tem que fazer essa cara quando fala espanhol. Não sei se você sabe. Ah, Rodrigo, entendi. Então, a América Platina tem esse nome de referência por causa da bacia hidrográfica do Rio da Plata ou prata. Quer ver só? América Andina tem essa aula aqui no canal. E, de repente, esse card está aparecendo aqui agora, ou aqui desse lado, eu já não lembro mais, tá? Mas ele tá aparecendo aqui. Você já clica e já separa essa aula de América Andina, porque tem tudo no Geo Brasil. América Andina tem esse nome em alusão, referência, a cordilheira dos Andes. América Andina, Andes. América Platina, referência, a bacia do Rio da Plata. O bacia do Rio da Prata. Que dado mesmo. Foi? Legal. E esse rio foi importantão pela colonização europeia. A colonização europeia barra espanhola utilizou o Rio da Prata para conseguir adentrar, colonizar, dominar esses territórios e estabelecer relações comerciais ali. Então, os europeus barra espanhóis, eles adentraram esse território da América Platina por navegação. É uma área de grande navegabilidade. Daqui a pouquinho eu vou conectar essa ideia para você. Até agora, fluiu bem? Tá curtindo? Deixa o dedo no like e, ó, não pula a propaganda, tá bom? Se você me ajuda a ficar rico, meu amor. E eu te ajudo a conquistar os seus objetivos. É lógico, tá? Então, aqui você vai colocar assim, ó, colonização espanhola. Tô aqui, colonização espanhola. Você coloca, ó, fez um intenso, intenso uso, aqui, ó, da bacia, que lindo, hidrográfica. Rodrigo, qual bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica do Rio da Prata. Aliás, essa bacia, gente, tem três rios principais. Os três rios principais, o nomezinho tá ali. O Rio Uruguai, o Rio Paraguai e o Rio Paraná, para tudo. Porque o Rio Paraná, ele nasce no Brasil, isso mesmo. Rio Paraná, um beijo pra você, inclusive. No Brasil, nós temos a bacia hidrográfica do Paraná ou do Rio Paraná. Detalhe importante, só que entre a gente, tá? Se liga agora, que é toperson. Essa dica é suprema. Quando você faz a união, together, juntinho, tá? De que, Rodrigo? Isso daqui. Vem pra cá. Ei, precisa falar baixinho aqui, tá? Depois você manda nos grupinhos, esse link aqui dessa aula, tá? Quando você faz a união das bacias do Paraguai, do Uruguai e do Paraná, você forma a bacia hidrográfica da Platina ou da Plata. Se ligou? Por isso a importância desses três grandes rios. Maravilha? Eu sei que você tá curtindo. Agora, um outro ponto importante é a população desses três países. Eu não sei se você já percebeu, mas agora eu quero que você pense na seleção da Argentina. Isso, seleção de futebol da Argentina. Legal? Você vai perceber que há um predomínio de jogadores brancos. Cabelo claro, de repente um olho claro. Há um predomínio de uma população caucasiana. Oi, Rodrigo. E isso, uma grande influência europeia. Caucasiana. Sucesso? Só pra você ter uma noção, mais de 80% da população da Argentina e mais de 80% da população do Uruguai tem uma origem caucasiana. Então, é muito comum você chegar no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Uruguai. E aí você encontrar uma população branca, de olhos claros, cabelo claro. É muito comum. Beleza? Há uma percentual. Há um percentual bem baixinho de população negra na Argentina e no Uruguai. Já quando você olha para o Paraguai, você vê um predomínio de indígenas ou descendentes de indígenas. Sucesso até aí? O que aconteceu foi que ao longo do século 19 e 20, a Argentina e o Uruguai sofreram um intenso processo de chegada de imigrantes. Isso mesmo, principalmente, anotem um cantinho aí, vai, italianos, valamia, pasta, lasanha, pizza, italianos e espanhóis, logicamente. Bacana? Enquanto o Paraguai não conseguiu atrair tantos imigrantes. Sucesso até aí? Então, em uma preferência de fluxo migratório, os europeus, espanhóis e principalmente italianos escolheram quem? Argentina e Uruguai para ir morar. Assim, há um predomínio hoje, nitidamente, de uma grande influência europeia quando se fala de etnia. Agora, quando você olha para o Paraguai, você vê nitidamente uma etnia mais voltada, mais originária com seus povos nativos, os indígenas. Beleza? Não é tão comum você chegar no Paraguai e encontrar um monte de gente branquinha, de olho claro, cabelo claro e tal. Não é tão comum. Tem, Rodrigo? Tem. Mas pouco mais de 90% da população do Paraguai é de origem indígena. Maravilha? Eu sei que está maravilha. Segue o fluxo. Sinal de alerta para a gente fechar lindo. Ei, depois me deixa um comentário aqui. Você gosta de aula no quadro? Você sabe que eu estou fazendo ali, né? Conteúdo diário, geopolítica, qualidade. Pego o tablet, ligo a câmera, vou desenrolando. Mas você gosta dessa aula no quadro? O pessoal fala assim, hein? Rodrigo Raiz. Rodrigo Raiz, volta para o quadro. Solta o Michael Jackson. Você gosta disso? Deixa o comentário ali. É importante demais porque tudo que eu faço aqui é para você. Você que acompanha o canal desde a época que eu tinha um cabelo grande, tal de aquamento. Você lembra disso? Era eu, tá? E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo também. Tem aula todo dia aqui para você. Conteúdo todo dia no YouTube e no Instagram. Fica de olho e me acompanha, tá? Sinal de alerta, Rodrigo. Por quê? Porque essa bacia hidrográfica do Rio da Plata ou da Platina, gente, ela está sofrendo muitos impactos ambientais. E já está na lista das 10 bacias hidrográficas mais ameaçadas do mundo. É uma área que tem uma grande população vivendo no seu entorno, utilizando a água. É uma área que tem uma grande movimentação de embarcações. E você sabe que essas embarcações podem e estão poluindo também os rios. É uma área de grande navegabilidade. E você sabe também que é uma área que tem um grande, aliás, uma grande concentração industrial. Beleza? Então, são três motivos importantes para você olhar para a bacia do Rio da Plata ou da Platina e perceber essas ameaças. Eu falei em navegabilidade. Um ponto importante é que a navegabilidade promove a integração desses três países. Deixa eu pegar o verde. E de quem, Rodrigo? Cara do Brasil. Você não pode esquecer que a relação econômica entre esses países é uma relação muito amigável, muito próspera. Apesar de ter um passado aí cheio de causada, né? Guerra, tapar na cara, chamou pra mão. É, negócio um tempo atrás não era tão fácil, não. E aí você vai perceber que essa bacia do Rio da Plata, ela é muito integradora para a economia. E o que você tem entre esses países, Rodrigo? Ah, deixa eu te contar. Vou pegar minha caneta preta aqui pra você. Quando eu junto Brasil com Argentina, Paraguai e Uruguai, você tem os fundadores do Mercosul. O potente, maravilhoso, gigante, brabo, o nosso grande bloco econômico aqui da América do Sul. A caneta caiu, bateu no meu dedinho, doeu, mas eu vou fingir que nada aconteceu, tá? Bem-vindo, Jó Brasil. Esse é o nosso conteúdo, ei. Já deixei um vídeo, no decorrer aqui um card. Hoje, no final dessa aula, eu vou deixar a América Andina também, Andina? Ah, eu vou deixar alguma outra América pra você, Andina, eu já coloquei no início, tá bom? Mas o que eu quero que você faça? Que você curta. Hum, aquela moral agora de cria, né? Que você curta, que você deixe seu comentário. Se você gosta da aula assim, quer que eu grave mais, 2024, eu quero aula no quadro, por favor. Eu faço por você, tá bom? E aí você me ajuda fazendo o quê? Não pula propaganda, eu fico rico. E aí eu te ajudo, você conquista os seus objetivos e você fica rico também. É um ciclo maravilhoso, um ciclo virtuoso, tá? Gente, brincadeira à parte, eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. Quer que eu chegue pra cá? Eu chegue pra cá, vai. Faça a sua anotação aqui, ó. Pá! Faça a sua anotação aqui. Show! E aí, segue lá no Instagram também, hã? Arroba Geo Brasil. E, último recado, se você quer estudar comigo, conheça a nossa plataforma de ensino, vai ficar na descrição do vídeo, a nossa plataforma de ensino. Eu quero estar com você esse ano e te ajudar a alcançar o seu objetivo. Vamos juntos? Eu te espero lá. Ó, beijo no teu coração, produção. Solta uma música legal aí pra gente. Ah, gostei. Você tá... Fui! 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 Fui!